Deixa eu resumir como é que está o cenário de vacinação aqui nas principais cidades da região. Arassatuba está, assim como prudente, vacinando hoje idosos com 63 anos, a partir de 63 anos, ou aqueles que ainda não se vacinaram e tem mais, e a segunda dose para profissionais da saúde e cuidadores de idosos. Lembrando que em Arassatuba tem um site específico para poder fazer o agendamento, que é o arassatuba.sp.gov.br barra vacina. Deixa eu ver Rio Preto aqui agora no telão, mostrar para quem está em casa. Rio Preto também estava ali com uma variaçãozinha de um dia para o outro, agora está todo mundo igual. Primeira dose de 63 anos, a diferença fica para a segunda dose, que em Rio Preto está com quem tem 68 anos ou mais. Os detalhes, locais de vacinação, toda a movimentação envolvendo a vacina, você tem em riopreto.sp.gov.br barra mapa vacinas. Combinado?